MÚSICA A gente tem que ter... Milton Santos Júnior Mazinho A Sérgia do Veneza Caiu Victor MV, Tinga toca bem a bola, Pineda na antecipação centro de Vargas para Ruiz e R de Pineda com o contrapé que Marcelo cabeceou pra baixo que o meu cabeçado piso Olha o Pineda, fazendo bobagem, consegue se recuperar Qual é o delírio aqui no Rio de Janeiro? Aqui para o Luiz Fernando, melhor para o Pineda Lançamento em profundidade A chegada do Alex Silva, que fez uma jogada maravilhosa Pineda Pela direita aqui do Mike Pura virtude de Fidela Sim senhor, totalmente de acordo Agora ela tem a Alemanha, que vai juntando-se para Pineda, para o gol, disparou A posição da pelota, outra vez, o conjunto eléctrico Abriendo-se rápido sobre a marca está Pineda, cerrando-lo a Brian Carvalho A pelota que gana sempre Pineda, com que empurra, lhe põe muita garra, muita fibra O Pineda é um independente do Vale Acho que é um grupo muito equilibrado e enjoado para todo mundo Olha esse lançamento, ajeitou, vai fazer o goleiro, salvou, voltou, Pineda Vamos ver, ou não, com as variantes que tem que apresentar, vamos ver como está O dispositivo, o módulo táctico e agora se vem a Pineda Pineda com a pelota, se desobliga a táctica Peraza sube como um trem, este é o plano González Allí vai González, Pineda trabou, chega Peraza Vuelve a ganhar Pineda E quito dia Pelota que vem por o meio, acompanha a Zornosa La pide por la banda Zornosa Se vai com todo Castillo Castillo que pode Metete no passe, centra atrás Estrada para gol Estrada para gol Llegamos de ataque González, va a C3 Amaga, C3 Nos cierra, C3 Perfecto, Vinaida Sí, pero é o último miércoles a las 7 de la noche Visitando Guayaquil City Martínez, Rivero Pineda com alguma dificultad Viene a travar A tratar de llevársela Romário Caicedo O eludiu Matheus Fonseca participando com a gente O Rudi Mapaulo Esteve nesse estádio em 2017 Pra ver a vitória do Grêmio por 3 a 0 Em cima do Barcelona Falo que o estádio é belíssimo Capaz para si Viola, se viene Matias Látago para Pineda Se cambiou de banda Pineda, Pineda se cambiou de banda Que do outro está para gol Está Jonathan Albe Golazo Istro y Golazo Está incidido Abre o jogo Solera, mano izquierda Para Michael Arroyo 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 Para Pineda Pineda, Pineda Pineda, Pineda Pineda que el centro Pasaba el cabezazo Gol Gol Está en la cuarta posición de tercera Lo gana cuenta por diferentes gols Se viene vera Buena maniobra de vera Está primero Vino Verón que o põe a picar rapidamente a Martínez, Martínez que vem, Martínez que chegava e estava abrupto por intermedio, o man para Martínez golpe de cabeça para Matamoros le queda agora o balão mais adelante para Quintente Pineda recupera Pineda, Pineda jogou ao meio agora tocaron, fizeram bem a pared houve uma falta 3, ensaya o disparo, vem arriba Burray com os puços, o balão o perde Caicedo surge por esquerda Mario Pineda se vira Pineda